Professor, vamos falar sobre o Peru agora, a defesa das famílias dos falecidos nas manifestações antigovernamentais ocorridas no Peru entre dezembro do ano passado e fevereiro desse ano, critica agora o silêncio da presidenta peruana, Dina Boulart, na Procuradoria-Geral da República, quando foi convocada na quarta-feira para responder sobre as mortes nas mobilizações. A defesa classifica o silêncio da presidente como zombaria. E você, professor, como é que você analisa a postura da presidente do Peru diante de todo esse contexto? É, nós precisamos sempre relembrar as coisas, porque ela é uma golpista. Ela é o Michel Temer peruano de saias. Por quê? Porque eu tenho a data aqui, 7 de dezembro do ano passado, portanto nós estamos há nove meses, o parlamento peruano derrubou o presidente, era um professor primário, hoje não chama mais primário, é professor de primeira a quarta série do ensino fundamental. Professor Castílios, eleito democrático, foi derrubado pelo Congresso, em uma manobra absolutamente golpista, e ela participou da manobra. Então ela é uma golpista, aí pô, ela virou presidente, que nem o Temer virou presidente, mas era um usurpador, não teria direito de ser o presidente, não teve um voto e ela também não teve. Pior do que isso, ela está se mostrando uma reacionária de extrema direita, está reprimindo as manifestações e protestos, que já tem mortos, e a procuradoria, então, está cobrando um posicionamento e ela está silenciosa. Ou seja, como quem concorda com as matanças que estão acontecendo. Nós vamos ver o desdobramento disso. Até ela pode ser derrubada antes da próxima eleição. Obrigado.